Vamos falar de como podemos tornar os nossos estudos de música mais efetivos. Eu vou falar aqui de algumas ideias, apenas algumas dicas norteadoras que podemos seguir durante os nossos estudos, para o nosso desenvolvimento. Para mim são coisas realmente importantes que eu vim aprendendo ao longo do tempo, aplicando isso pessoalmente em mim, como procedimentos, e também compartilhando essas etapas com os meus alunos. Vamos lá! Escutar o repertório, o tipo de música que desejamos tocar, é uma coisa muito importante. Não estou dizendo para ouvir música, estou dizendo para escutar música, que significa prestar atenção ao que estamos ouvindo. Escutar é muito importante, para nos familiarizarmos com uma determinada linguagem, e aos poucos absorvermos também as suas nuances. Hoje em dia, o acesso a todo o acervo musical produzido é muito fácil. Além das plataformas digitais, como Spotify, Apple Music, Deezer, entre muitas outras, no YouTube, nós encontramos uma fonte inesgotável de informação. Em todas essas fontes, nós podemos encontrar gravações de concertos ao vivo, ou de performances dos personagens principais do nosso gênero musical. Nesse mar infinito que há internet, é fácil encontrar referências não sempre muito válidas. O que eu faço pessoalmente é buscar sempre as referências primárias. Ou seja, se o meu interesse é estudar bossa nova, ou mais especificamente uma determinada música, eu busco antes de mais nada a performance do próprio compositor. Em seguida, seleciono discos e intérpretes importantes para eu ter as referências corretas daquele determinado gênero musical, ou de uma música no específico. Você poderá observar que ao ouvir duas versões diferentes da mesma música, você encontra algumas diferenças num arranjo, às vezes encontra algum acorde diferente, soluções rítmicas diferentes. Quanto mais nós ouvimos, mais nos tornamos familiarizados com aquela música, ou com aquele estilo musical. Ok? O segundo pilar de nosso desenvolvimento é a paciência. O progresso musical não chega todo de uma vez. Precisamos repetir bastante uma música ou um estudo para que ele se torne medular. Ou seja, internalizado tanto na nossa mente, assim como na nossa memória muscular. Esse processo pode ser demorado, especialmente em alguns momentos dos estudos. Isso é absolutamente normal, ok? Por isso que precisamos ter paciência. O pilar da paciência anda junto com o outro pilar, o da constância nos estudos. Manter a continuidade nos estudos, estudar e tocar com regularidade e o segredo para alcançar resultados. Mantenha o que em outros vídeos aqui no Terra da Música eu chamei de conexão mental. Pense no que você está estudando, pense naquele determinado ritmo, exercício. Não precisa nem ficar diante do seu instrumento. Você pode simplesmente, enquanto está tomando banho, enquanto está fazendo outra coisa, pensar nos seus estudos. Mantenha a conexão mental. Por último, vamos falar da avaliação. Todo mundo tem medo de uma avaliação. E se fosse você mesmo a se autoavaliar? O que você acha? É possível? É possível sim. Grave os seus estudos. Não importa se com os celularzinhos, com uma máquina super profissional. Se grave para você depois se observar. Ao se observar do lado de fora, você pode fazer uma avaliação diferente da avaliação que você dá naquele momento em que você está realizando um estudo ou tocando uma música. E além de se observar do lado de fora, se gravar lhe permite verificar o seu crescimento nos estudos ao longo de um período. Portanto, faça isso o quanto puder. Vai ver o quanto isso é bom. Essas são apenas algumas sugestões. Eu pude constatar a sua validade. Espero que ajudem você também. Sempre durante os seus estudos de música. Tchau, gente. Tchau, tchau.